A Secred hoje é líder e vencedor neste 15º prêmio dos líderes e vencedores. E hoje de manhã vocês também receberam, foram agraciados com grandes e líderes das 500 maiores do Sul. Quinto lugar no ranking, né? Vocês estão de parabéns duas vezes. Muito obrigado. Realmente é um dia muito especial nas nossas vidas, ou nas vidas de todos nós secredianos, por duas razões também muito especiais. Primeiro, porque o Secred hoje figura como quinta maior empresa aqui no Rio Grande do Sul e décima oitava no Sul do país, tendo saído da nona posição aqui no Rio Grande do Sul do ano passado e da vigésima oitava na região Sul também do ano passado. E para mim, pessoalmente, é um momento muito importante na minha vida, à medida que se tem um trabalho árduo que foi feito aí no Cooperativismo de Crédito, do qual a gente teve a honra de participar. E talvez hoje aqui, esse prêmio vem coroar o trabalho de uma pleia muito grande de lideranças que construíram o Secred. Como eu sempre estive à frente deste grupo, estou aqui possivelmente representando eles. E as suas expectativas agora daqui para frente? As expectativas de quem trabalha no meio empresarial, especialmente na nossa área, na área financeira, são expectativas muito ligadas ao norte da nossa economia. Vivemos um momento bom aqui no Brasil. A economia brasileira tem uma perspectiva de crescimento bom para o ano que vem. Nossa organização tem uma projeção, devemos encerrar esse ano com 25, 24% de crescimento, que é muito bom para um período de crise e tem uma perspectiva extraordinariamente positiva para os próximos anos. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é boa, boa no sentido empresarial, no sentido de desenvolvimento econômico do país e, consequentemente, boa para nós profissionais também que trabalhamos nesse meio. Com certeza. Parabéns pelo prêmio, tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela lembrança e, sem dúvida nenhuma, para nós é um momento de muita alegria. Prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado. A Federação e a Assembleia entregam hoje o 15º prêmio Líderes e Vencedores. E um dos agraciados de hoje é o Daniel Salton, diretor-presidente da Vinícola Salton. Prazer tê-lo aqui no programa. Igualmente. Obrigado. Como é que está sendo para vocês receber esse prêmio, que é um dos mais renovados aqui do Estado? Bom, é muito gratificante, né? Temos um reconhecimento, eu diria não pela minha pessoa, mas sim, eu acredito pela Vinícola, né? Um trabalho que nós estamos desenvolvendo há muitos anos, buscando sempre qualidade, produtos novos, lançamentos, uma busca constante de prêmios e sucessos, né? E o que nós temos conseguido nesses últimos anos. Nós estivemos com vocês na Expo Agas, esse ano que foi um sucesso lá, o estande de vocês foi um dos destaques da Expo Agas. Nós conversamos com o Maurício e ele nos apresentou um pouquinho dos lançamentos. O que vocês têm para oferecer agora no mercado? Bom, a gente sempre está buscando novidades, né? Nós lançamos recentemente uma linha de frisantes, branco e rosê, e agora por esses próximos dias nós estaremos lançando um tinto também, né? Por que que eu falo frisante? Ele fica entre um vinho e um espumante. Então, na Europa é muito tradicional você tomar esses produtos em aperitivos, em fins de dia, né? Happy Hour, aquela coisa. E aqui no Brasil também a gente notou que havia esse interesse e nós lançamos e temos um tremendo sucesso. Então, a gente vê esse país grande com clima tropical e faz com que esse produto caia no gosto do brasileiro, né? Então, é um dos produtos que já está consagrado, o crescimento dele é muito grande e isso para nós é muito satisfação, né? Vocês estão reestruturando a linha de produtos também, né? Mudando a... A gente sempre procura novidades, né? Então, mudança de hábito, de rótulos, então o consumidor tem ânsia de novidades, é o que a Saltum procura fazer, né? Sempre se atualizar nos seus produtos, nos seus produtos lançamos um vinho branco também de classe A. Enfim, a gente sempre está em constante busca de novidades, né? Receberão prêmios fora daqui, né? No exterior. Recebemos, recebemos, seguidamente recebemos, concorremos sempre com prêmios internacionais, concursos renomados, né? A gente não entra em qualquer concurso e é bom saber que a gente recebe prêmios assim, medalhas de ouro, medalhas de prato seguido, né? Então, para nós é interessante sempre participar desses concursos e termos os nossos produtos reconhecidos, né? E qual país vocês exportam hoje o vinho? Hoje a gente exporta mais para a Europa, né? Normalmente são vinhos frutados, vinhos jovens, que eles estão mudando muito o perfil de consumo, né? O francês e o italiano são vinhos fortes, né? Agradáveis, com muita madeira. E o que o consumidor hoje europeu também busca, vinho muito frutado, muito jovem, muito leve de ser consumido, né? E o Brasil consegue fazer isso e nós estamos conseguindo exportar, então, para vários países. República Tcheca, a própria Alemanha, a França, já para o lado do Nórdico também, nós já conseguimos aí Finlândia. Então, enfim, são vários países que a gente já exporta, né? Excelente. Vinícola Saltou, então, é líder e vencedor e será agraciado hoje aqui. Parabéns, tudo de bom para vocês. Obrigado e agradeço pela atenção. O Maurício Saltou, que está aqui comigo, também veio receber o prêmio juntamente com seu pai, né? Receber o prêmio dos líderes e vencedores aqui hoje. Parabéns pelo prêmio. Como vocês estão se sentindo agora? Olha, bastante felizes, né? Isso nos mostra sempre que a Saltou, ela está seguindo o caminho correto, né? Esse reconhecimento muito importante como um norte, que o trabalho é esse, que vai compensar todos os 99 anos que a gente já realizou, né? E os próximos anos que a gente está buscando conquistar no mercado. O que você atribui a esse sucesso todo de vocês? Olha, muita dedicação, foco bastante na qualidade, um alinhamento estratégico e atendendo sempre as necessidades do consumidor, né? Sempre alinhado com o mercado. Excelente. Vocês estão de parabéns. Tá joia. Muito obrigado. Frank Alcântara está aqui prestigiando esse evento em que hoje eles são patrocinadores. A Braskem está patrocinando esse evento belíssimo, líderes e vencedores. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer enorme para a Braskem estar presente em mais um grandioso evento no Rio Grande do Sul. E é um papel, a gente entende que é um papel importante das empresas nacionais, empresas que têm operações importantes no Estado, estarem sempre presentes junto à comunidade gaúcha, presentes junto às entidades que representam o Rio Grande do Sul e não poderemos estar fora desse prêmio. Os prêmios mais cobiçados, né? É onde relata o quadro, o cenário econômico aqui no Rio Grande do Sul das empresas que estão liderando. Sem dúvida. Líderes e vencedores. Estamos juntos. É importante para a Braskem estar presente, é importante para a Braskem reconhecer esse prêmio e prestigiar, como sempre, os grandes eventos do Estado. Bom evento. Muito obrigado.